Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mooka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Lá eu começo as lives a partir das 9 horas, 9 e meia. A gente faz corridas online lá de Forza Horizon, Forza Motorsport, Acento Corse e muito mais. E se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5 para você, beleza? Então se inscreva para você não perder nada. E ontem um dos nossos assuntos principais foi a questão da Fórmula 1. O grande prêmio do Bahrein iniciou com a Red Bull na frente. Eu acredito que a Red Bull vai ser a nova Mercedes de uns anos atrás. Porque sempre quando muda o regulamento da Fórmula 1, sempre tem aquela equipe que se destaca. A Red Bull está indo muito bem. Eu acredito que o Verstappen vai ser campeão esse ano de novo. Se você discorda, deixe aí nos comentários. Apesar que o companheiro do Verstappen, o Sérgio Pérez, ele demorou acho que 10 voltas para conseguir passar o Leclerc. E a Ferrari decepcionando, né? Outra equipe que eu gosto muito. Eu gosto muito da Ferrari e da Mercedes. Deixe aí nos comentários qual é a equipe que você mais gosta. Parece que eu só gosto de equipe que não ganha, né? Porque a Ferrari e a Mercedes esse final de semana foi uma decepção. O Carlos Sainz ia terminar em terceiro. Aí de repente a Ferrari não consegue fazer 10 voltas sem o pneu ficar careca. Não aguentou a pressão do Fernando Alonso. Eu acho que o Fernando Alonso foi o destaque da corrida. Foi o que deixou a corrida mais divertida. Mas eu acho que a Fórmula 1 tem que melhorar muito ainda. As disputas foram quase nulas nesse GP do Bahrein. Tanto é que a Liberty Media já acendeu a luz vermelha para tomar cuidado nessa questão. Porque só teve briga das Mercedes para trás. Na frente não tinha mais nada. Uma diferença muito grande. Mas Fórmula 1 é isso aí, mano. Quem tem mais grana, mais engenheiro fica na frente. O restante passa mal. A Mercedes está ferrada, né? Porque eles não estão gostando do carro atual que eles correram agora. Quer trazer um carro totalmente novo. Não pode estourar o teto de orçamento. Eu acho que a Mercedes vai ficar para 2024 agora, hein? O Sainz terminou em quarto. Não sei como é que a Ferrari dele não estragou. O Hamilton em quinto. O Lance Stroll ficou em sexto, mano. O cara fominha. Eu acho que o pai dele não quis deixar ele descansar. Mas ele fez uma boa corrida. Apesar que ele disse que doeu o braço demais. Porque ele sofreu uma lesão depois de um acidente de bicicleta. Para mim, as equipes que se destacaram nesse grande prêmio foi a Alfa Romeo com o Valtteri Bottas. A Aston Martin com o Stroll e o Alonso andou demais. O Alexander Alvon colocou a Williams para pontuar. Uma equipe que era muito fraca, mas ela melhorou muito. E a decepção é a McLaren, né? Que tem dois pilotos lá que são excelentes, mas o carro não anda de jeito nenhum. E eu acredito que esse nível de corrida que a gente teve agora vai ficar por dois ou três GPs. Para depois o pessoal começar a atualizar os carros. Mas dependendo dos próximos circuitos, provavelmente a gente vai ter mais brigas. Pelo menos a gente tem um Aston Martin brigando ali com Ferrari e Mercedes, né? Porque a Red Bull está correndo sozinha. Mas deixe aí nos comentários. Eu queria saber o seu nível de interesse na Fórmula 1. Se você gosta também. Deixe aí nos comentários. O que você achou desse início de temporada? Qual que é a marca que você mais gosta aí da Fórmula 1? Deixe aí nos comentários para eu saber. E cara, o Forza Horizon 5 mostrou para a gente algumas imagens, inclusive o mapa da nova expansão. Eu até publiquei na aba comunidade do nosso canal. Eu vi que o pessoal achou ela bem pequena. Eu também achei pequena essa nova expansão aí. Pelo menos o mapa no ponto de vista, né? Deu para parecer que está bem pequena. Comparado até mesmo com a expansão da Hot Wheels. E uma coisa que me chamou a atenção é que ela tem bastante estradas no asfalto, né? Tem pouca estrada na terra. Apesar que é uma expansão de ralim. Pelo menos isso vai confortar muitos jogadores que acharam que era meio que deserto. Só tinha areia. Mas tem muito asfalto nessa nova expansão. Deixe aí nos comentários. Eu gostaria de saber como é que está o seu nível aí de motivação a respeito dessa expansão. Se você está animado com ela ainda. Eu vi que muitos jogadores queriam alguma expansão com a pegada real. Essa expansão tem uma pegada real, né? É óbvio. É uma expansão de rally. Está trazendo muita tecnologia. Que nem o turbo anti-lag para a gente. Que eu até dei uma segurada em fazer configurações de tonagens. Até chegar esse turbo anti-lag. Que vai dar um mapzinho nos carros. Eu até percebi no vídeo que o desenvolvedor estava mostrando essa tecnologia anti-lag. Que ele estava colocando esse dispositivo. E o nível do carro não estava aumentando. E ele colocou naquele Audi que é um carro AWD. Geralmente um carro AWD que é tracionar as quatro rodas. Quando você coloca algum item. O nível do carro sobe. Então provavelmente a gente vai poder colocar esse turbo anti-lag em nossos carros. E o nível dele não vai subir. Eu acho que tinha que ser assim com o freio também, né? O freio dos carros no Forza sobe muito o nível. É por isso que muita gente reclama que o freio do Forza Horizon é ruim. É porque a gente não coloca o freio. Porque senão o nível do carro sobe demais. E não dá para você colocar outras peças que nem motor. A gente vai ter também o controle de largada, né? Essa expansão está trazendo para a gente um controle de largada. Que provavelmente vai funcionar no modo online. E ela está gerando bastante dúvidas. De como que vai ser o modo online depois que chegar essa tecnologia. Eu estou curioso. Eu espero que ela venha. Vamos ver como que vai ser o modo online. Se vai ter um resultado positivo ou negativo. Vamos ver qual que vai ser o parecer dos desenvolvedores. Depois dessa tecnologia chegar aí para a gente. Eu sinceramente gostei do mapa da expansão. Ele é muito bonito. Os desenvolvedores estão postando algumas fotos. A paisagem é diferente, né? Mas os elementos, que nem a terra, o mato. É bem parecido com o México, né? Tanto é que essa expansão é uma parte do México. É por isso que é bem parecida. Agora uma coisa que eu não entendi. Por que tem pneu de neve no Forza Horizon 5? Sendo que não tem nenhuma parte que tenha uma neve considerável no jogo. Mas para mim o ponto negativo da expansão é os carros. Eu acho que os carros não deixam a galera com aquele nível de empolgação. Trouxe muita caminhonete, muito bug. Aqueles carros de andar na beira da praia. Estou zoando. Mas para mim aqueles carros só prestam para andar na beira da praia. Ou ficar brincando lá em Dubai. Mas para a corrida mesmo, que realmente é o que a galera quer, pode esquecer. E o Forza Motorsport aí, mano? Nada de lançamento. Eu já imaginava. Mas eles tinham prometido para a gente, né? Primavera do ano de 2023. Mas a gente já está quase passando esse período. Não foi lançado a expansão ainda do Forza Horizon 5. Então eles não iriam lançar dois conteúdos relacionados ao Forza ao mesmo tempo. Apesar que o conflito não seria tão grande. Porque são da mesma empresa praticamente. O Forza Motorsport fornece a base para o Forza Horizon 5. Que no caso é a física, né? Os carros. E pelo que eu andei pesquisando. O novo Forza Motorsport com certeza vai ficar lá para o mês de outubro de 2023. E eu acredito que o Forza Horizon 5. Eu acho que deve lançar lá no final do ano de 2024. Ou no final do ano de 2025. Deixe nos comentários o que você acha. Tem uma curiosidade interessante. Que sempre quando chega próximo de um lançamento de algum Forza Horizon. Já começam a surgir aqueles rumores. Os fãs criando os vídeos de Forza Horizon no Japão. Cara, até hoje eu não sei porque eles não lançaram ainda esse Forza Horizon no Japão. Eu acho que seria um sucesso tremendo. Porque a gente vê que muita gente gostaria que o Forza fosse lançado lá no Japão. Será que tem alguma restrição? Deixe aí nos comentários o que você acha. Eu sinceramente não me surpreendo se for lançado um Forza Horizon aqui no Brasil. E já que a gente está falando de Forza Motorsport. Eu dei uma pesquisada. E recentemente os desenvolvedores tiraram seis carros. Da lista que eles tinham mostrado de carros que seriam carros base. Os carros que apareceram para a gente logo quando você comprar o jogo. Eles removeram esses carros da lista. Mas não quer dizer que esses carros não vão estar no jogo. Ou esses carros vão ser de DLC. Ou vão ser algum tipo de evento. Que nem evento sazonal. Que não dá para você pegar o carro de cara ali. Mas provavelmente pode ser uma DLC. Os carros são o 2018 Audi Hashtag 44 GT3. Um protótipo da Cadillac 2021. Um Ginetta também que é um protótipo 2019. Um Race em Oreca 2017. Tem dois Porsche também. Tem um Hashtag 70. Que é um modelo 935 de 2019. E tem um modelo 956 também. Que é um de corrida Hashtag 11. Que é um protótipo de Le Mans. Não temos mais informações além dessas. Dessa remoção desses carros que provavelmente vão ser de DLC. O Chris Eczak já tem um mês que ele não dá as caras nos eventos do Fosa. Mas eu acredito que ele vai aparecer só em algum evento importante. Para anunciar a data do novo Fosa Motor Sport. Tomara que seja o mais breve possível. E aí mano. E o The Crew Motor Fast sumiu. Ninguém fala mais nada. Ontem achei até engraçado um dos seguidores perguntar. Cadê as informações sobre o The Crew? O novo The Crew Motor Fast. Eu dei uma pesquisada. E pelo que eu vi a primeira fase de programas de insiders. Foi concluída com sucesso. Depois daquele anúncio até hoje. Eles estavam interagindo com os insiders. Para coletar feedbacks úteis. Sobre o estado atual do jogo. Muitos jogadores elogiaram as configurações. E os recursos visuais. E o conteúdo disponível até o momento. Isso já era de se esperar. Dependendo de quem são esses insiders. Mas os desenvolvedores disseram também. Que quer saber o que pode ser melhorado. Porque elogiar todo mundo pode elogiar. Mas eles querem melhorar ainda mais. Trazer esse The Crew Motor Fast. A um nível próximo do Forza. Será que pode ser melhor? Deixa aí nos comentários. Eles querem melhorar até a física do game. Os desenvolvedores disseram que um dos maiores tópicos. Que eles estão discutindo na comunidade que eles reuniram. É a respeito da física do jogo. Que eu achei bem interessante. O que o pessoal mais comenta é de melhorar a física. Principalmente nas condições off-road. Eles disseram que pode melhorar comparando com o The Crew atual. Tinha até o pessoal comentando nos vídeos aqui. Falando que o The Crew não tem gravidade. Quando a corrida é no off-road. Parece que o carro pula. Ele pula em câmera lenta. Então eles estão analisando a física sobre isso aí. As condições de pista off-road. Principalmente porque eles vão pegar um local que é tropical. E tem bastante corridas só registradas. Olha só. Até o momento eles trabalharam 10 mil horas cumulativas. Receberam mais de 30 mil mensagens no Discord. 400 postagens de feedback com 60 mil jogadores registrados nesse programa de desenvolvimento. Dia 8 de março amanhã vai começar a segunda fase com mais de 5 mil jogadores participando do desenvolvimento desse novo The Crew. Tomara que com essa galera toda saia pra gente um The Crew Motorfest aí bacana. Pra gente ter um jogo aí pra gente revezar com Forza Horizon 5. Seria ótimo, hein? Então é isso. Deixa o like e manda um salve nos comentários se você não é inscrito. Já se inscreva na descrição do vídeo. Tem lista de dicas pra você. Se você quer ter mais exposição durante o dia pra você estudar. Pra fazer atividades físicas. Pra criar conteúdo. O link da Overclaw que tá na descrição. Conheça esse produto 100% natural. Meu cupom de desconto também tá na descrição. Te dá 10% de desconto, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.